Eu acredito muito em livramento divino, quando Deus coloca a mão em cima, Ele salva, Ele evita. Uma criança tenta tirar uma pipa de uma fiação elétrica e sofre uma descarga. Uma pessoa tentou socorrer e também acabou ferida. O SIAT precisou ser acionado. Felizmente, graças a Deus, foram sofrimentos leves. A criança e o adulto, vítimas da descarga elétrica, receberam os primeiros socorros da equipe do SIAT. O menino de aproximadamente 10 anos e o rapaz conversavam normalmente com os socorristas. A médica teve que ser chamada. Segundo testemunhas, o garoto chegou a ficar inconsciente após sofrer a descarga elétrica. Tudo aconteceu na Avenida Flamingo, no Portal da Foz. Segundo informações de moradores que preferiram não gravar entrevista, a criança brincava neste trecho quando a pipa enroscou no fio de alta tensão. Ela sofreu o choque elétrico, o adulto veio socorrê-la e também sofreu a descarga. A pipa ficou enroscada nos cabos elétricos da rede de energia. Não se sabe se algum outro material capaz de conduzir eletricidade foi manuseado pela criança. Apenas pedaços de barbantes ficaram no local. Após avaliados por sofrerem ferimentos leves, o rapaz e a criança acabaram sendo encaminhados para a UPA, do Morumbi. Olha, uma das ações que os pais mais se aproximam dos filhos é quando eles estão soltando pipa. Realmente é algo muito legal o pai ali com o filho. O conselho que a gente dá para vocês é aconselhar as crianças a não ficarem soltando pipa ali na rua. Procurar um lugar mais aberto, pega o seu filho, leva ele num lugar aí que tenha mais espaço. Ali no portal da Foz, para cima ali, pertinho da BR, tem um gramadão ali bem legal, onde as pessoas vão soltar pipas ali. É mais seguro, entendeu, gente? Uma descarga dessa aí pode matar uma criança. Esse caso aí foi por Deus. Foi um livramento. Então, tomem cuidado. Piazada, vocês que assistem aí o Tribuna, cuidado. Fica soltando pipa aí na rua, não. Enroscar num fio aí, pode fazer mal para vocês, tá bom?